Caros amigos do YouTube, muito boa noite. Para quem não me conhece, me chamo Anderson. Muito prazer. Saudações aos inscritos e a quem não é inscrito, também saúdo. Nosso grupo cresce a cada dia. Somos mais de 27 mil, em pouco tempo. Quero deixar bem claro a finalidade desse canal. Uma, é informar. Dois, para quem quiser, sirva de alerta. Para ter uma melhora, interna, uma mudança interna. Procurar ter um crescimento espiritual. Essas são duas bases desse canal. São duas prioridades. Porque os eventos estão acontecendo. E, dependendo da situação, pode ser que não haja locais para esconderijo. O que poderá salvar os seres aqui na Terra são suas ações. Porque, a cada dia que passa, os fenômenos ficam mais estranhos. Mais intensos. Por exemplo, o calor absurdo nesse verão. Fica imaginando, né, como vai ser esse mês de janeiro. Né? Então, esse é um pequeno exemplo desse calor absurdo aqui no Brasil. Assolando o Brasil. Muitas pessoas perguntam por que eu não uso um programa para capturar a tela. O motivo é porque o meu fone é muito ruim. Então, o som sai muito baixo. Então, até o presente momento, vou gravando o vídeo com o meu celular, né? Gravando aí através do monitor. Aí é só pegar e começar a gravar o vídeo que o cachorro começa a latir, né? O cachorro do vizinho, né? Só, né? Mas, enfim. Aqui é tudo muito espontâneo, tá? Aqui não tem essa de editar o vídeo, não. Enfim. Eu demorei um pouquinho para falar, tá? Só para mostrar aí a finalidade do canal. Porque acho que muitas pessoas ainda não entenderam. Né? De repente estão achando que é um... Que é visar a fama, crescimento. Não é nada disso. Pelo menos puder se eu ainda tiver um pouquinho de moral para falar sobre o crescimento espiritual. Inclusive, isso serve até mesmo para mim como exemplo. Porque dependendo de situações como essa, eu espero que pare. Porque se continuar vai ficar complicado. Vejam só. Líquido inflamável vulcânico está saindo da Terra no noroeste da Índia. Um líquido inflamável vulcânico do tipo lava está saindo da Terra na aldeia Jarifá de Tripura no nordeste da Índia e provocou pânico entre moradores locais da área. Essa região é altamente vulnerável a terremotos. Este é o terceiro incidente relatado este ano. Os anteriores, em meados de abril, tá? Então está aqui um nome muito complicado. Eu não sei falar essa língua. e também não sei falar esse idioma. Então não vou nem pronunciar. Um líquido semelhante a lava saiu da Terra junto com fogo e gás. Uma equipe de bombeiros correu para o local e tentou pulverizar água e espuma. Vejam só. mas não conseguiu parar a erupção. Em curso, já havia queimado o local. Enquanto isso, cientistas do departamento de ciência e tecnologia em meio ambiente do governo de Tripura também visitaram o local depois de examinar o local e analisar as amostras coletadas no local. Repetiram tanto o local também, né? Enfim. Concurrido que o fogo, a fumaça e outros materiais que saem do solo são causados por uma falha que passa por essa área ao lado do deslocamento entre as placas tectônicas subterrâneas naquela região. É o que está causando esse incidente, né? Então esse fogo realmente está vindo do interior, né? Do planeta. Esse fenômeno está acontecendo lá na Índia. Aqui a data, ó. 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 29 do 12. Para quem quiser acompanhar isso, ó. Está aqui, ó. Painel global. É isso mesmo. O próprio painel global mostra. Tá? Então é isso daí. Também está vendo uma notícia aí que um vulcão também lá no Avaí também, novamente de interrupção. Não sei qual que é. Ainda não tem dados sobre isso. Tá? Mas é importante observarmos. Tá? É importante observarmos. Pode ser que não seja nada? Pode. Vamos torcer para não ser. Mas se for, cada um vai se protegendo como pode. Quem gostou desse vídeo, dê um like. Inscreva-se, compartilhe. E aperte o sininho também para receberem as notificações. Um forte abraço a todos. Deus acima de tudo. Estejam todos na paz do Senhor. Até o próximo vídeo.